Os recursos de cerca de R$ 16,5 milhões para o Vale do Taquari até 2013, anunciados pela Corsã, serão aplicados na ampliação de redes que levam água potável aos moradores e no tratamento de esgoto sanitário. Parte do investimento que vem para Lajeado foi anunciado pelo presidente da Corsã, Arnaldo Dutra, durante a visita à Prefeitura e à Rede Vale de Comunicação. Entre as obras para a cidade está o projeto de tratamento de esgoto para o bairro florestal, orçado em R$ 4,8 milhões e com previsão de início das obras para janeiro de 2012. Nós viemos uma visita com a Prefeitura Municipal, com o vice-prefeito e o secretariado, conversar um pouco sobre saneamento e ao mesmo tempo trazer notícias importantes. Como por exemplo, nós estamos com uma licitação em andamento por uma obra de esgotamento sanitário no valor de R$ 4,8 milhões, que nós estamos com a expectativa de dar a ordem de início desta obra no bairro florestal já agora em janeiro. Então era uma notícia importante porque o município ansiava por uma obra de esgotamento sanitário naquela região. E também comentar sobre a perspectiva muito concreta de que até o dia 10 de janeiro nós possamos assinar um contrato no valor de R$ 10 milhões para investimentos na ampliação do sistema de abastecimento de água do município de Lajado. Também falamos sobre a perspectiva de R$ 2 milhões para investimento em projetos. São R$ 800 mil para investimentos em projetos de abastecimento de água e R$ 1,2 milhão para investimentos em projetos de esgotamento sanitário. A ideia é que com esse recurso de R$ 2 milhões nós possamos ter um grande banco de projetos para o município de Lajado que trace uma perspectiva para os próximos 30 anos nas necessidades do município. Então a cada movimento que surgir no Ministério das Cidades ou em outra fonte de financiamento nós teremos um projeto na gaveta, na prateleira para alcançar e buscar esses recursos. Então são algumas notícias importantes que dialogam com a expectativa e com a necessidade que o município tem nos cobrado em relação ao saneamento. A Corsã projeta que até 2015 serão investidos mais de R$ 3 bilhões em todo o Estado.